Bom dia, quinto ano! E aí, como você está? Tudo bem? Olha só, a Pro Precisa tem um convite mais que especial para você. Nesses dias, eu quero que você realize a página 27 juntamente com a sua família. E o que fala na página 27? Hora da criação. Você sendo artista, você usando a sua criatividade, é um teatro de sombras. E para realizar esse teatro de sombras, olha só o que nós vamos precisar. De uma caixa de papelão. Se você não tiver na sua casa, procure uma caixa de sapato antiga que o papai, a mamãe, que a sua família não use mais. Você pode utilizar ela. Um papel de seda branco. Se você não tiver o papel de seda branco na sua casa, você pode usar uma folha de chanets branca. tesoura, fita creme, papel cartão preto, palito de picolé e uma lanterna. E aí, você tem em casa? Se não tiver a lanterna, você pode usar ela no seu celular também, que dá certo. Olha só, você vai pegar essa caixa de papelão, colar essa folha branca ou papel de seda branco no fundo dela, encapar ela por fora como se fosse um meio presente, uma caixa de presente. Você vai usar o papel cartão preto para você cortar os artistas, fazer os artistas do seu teatro e colar no palito de picolé. Para mais como fazer, se você esquecer, tem aqui embaixo da nossa página 27. 27. Você vai pedir ajuda da sua família. Por quê? E para quê? Para você criar uma história muito, muito legal. Você criou essa história, apresenta ela para a sua família e quando retornarmos, você traz o seu teatro de sombra aqui para a nossa sala, que nós vamos estar compartilhando com os nossos amigos como foi essa realização dessa atividade. É isso aí, Quinto Amo. Eu aguardo vocês. Um grande beijo.